Você gosta de Ben 10? No vídeo de hoje teremos 20 desafios para você se divertir. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Número 1 Qual a espécie do Ultra T? Mecamorfo, Galvaniano ou Osmosiano? A espécie dele é Mecamorfo. Número 2 Qual você prefere, diamante ou quatro braços? Número 3 Qual o alien mais inteligente de todo o Unitrix? Ben Victor, Lobisben ou Massa Cinzenta? O mais inteligente é o Massa Cinzenta. Número 4 Encontre os três erros na foto? Número 4 O que você prefere? Número 4 Número 5 As diferenças são essas aqui. Número 5. Qual foi o primeiro alien que o Ben se transformou? XLR8, Chama ou Diamante? O primeiro alien foi o Chama. Número 6. Qual você prefere? Ben ou Albedo? Número 7. Qual foi o primeiro alien a sair do Onitrix? Fantasmático, Azimut ou Bala de Canhão? O primeiro a sair foi o Fantasmático. Número 8. Ajude o Ben a chegar no Onitrix. Vem, fil, fil. Puxa, fil. Número 7. Vem, fil. Vamos ver as coisas! O caminho correto é esse aqui. Número 9. Qual destes personagens já usou Omnitrix no Ben 10 clássico, Vilgax, Vomax ou Kevin? Foi o Vomax que já usou Omnitrix. Número 10. Qual você prefere? Aliens pequeno ou Aliens grandes? Número 11. Qual é esse personagem? Chama-se Paul Fogofato. Acertou quem disse Fogofato. Número 12. Encontre qual é o emoji diferente. Encontre qual é o emoji diferente. Fogofato. A gente pode acertar com o emoji diferente. A gente pode acertar com o emoji diferente. Não precisa acertar com o emoji diferente. Segura que é o emoji diferente. A gente pode acertar com o emoji diferente. O diferente é esse aqui! Número 13. Quem é o vilão mais forte? Vilgax, Diagon ou Albedo? O vilão mais forte é o Diagon. Número 14. Qual você prefere? Controlar o fogo ou ser muito rápido? Número 15. Qual é o Alien mais rápido Ben 10? Arraia Jato, XLR8 ou acelerado? O Alien mais rápido é o Arraia Jato. Número 16. Descubra qual é o personagem oculto. Acertou quem disse Kevin. Número 17. Qual é o Alien favorito do Ben? Chama, Diamante ou Feedback? O Alien favorito do Ben é o Feedback. Número 18. Qual você prefere, Gambin ou Encantriz? Número 19. Qual é a melhor série de Ben 10? Clássico, Universe ou Reboot? Eu gosto do Ben 10 clássico e você? Deixe aqui nos comentários. Número 20. Qual você prefere, Fogofato ou Chama? E aí, gostou do vídeo? Deixe suas respostas nos comentários e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Aproveita e confere os outros vídeos. Até a próxima!